Bem-vindo ao canal Aqui Tem Novelas. Fique agora com o resumo da sua novela favorita. Pantanal, capítulo 144. Tenório conta a Renato que quer as terras de José Leôncio. Renato leva Solano para conhecer José Leôncio. Tenório escuta Zuleika dizer a Renato que Marcelo não é seu irmão por parte de pai. Tenório exige uma explicação de Zuleika. Maria Bruaca avisa Alcides que depois do divórcio eles ficarão juntos. Alcides diz a Maria Bruaca que deseja ver Tenório morto. Muda insiste para Tibério matar Tenório. Alcides sonha com Trindade dizendo ao peão para não se esquecer de seu pai. Tenório avisa a Solano que ele foi pago para executar o serviço.